E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um da nossa série Férias de Verão. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E será que tem vídeo naquele canal Cozinha da Zoeira? Os vídeos de receita são terça e quinta às 19h30, horário de Brasília. Então fiquem ligados. A receita é bem simples, é só misturar todos os ingredientes. Lembrando que a variável, o leite, ele vai influenciar. Por quê? Porque dependendo da umidade do nosso polvilho ou do tamanho do ovo, você vai usar mais ou menos leite. Beleza? E vamos colocando os demais ingredientes, menos o fermento. Por que eu tô usando parmesão e mussarela? O parmesão pra dar aquele gosto mais forte e a mussarela pra ele dar um push no nosso pão de queijo. Pode colocar o leite, mas não muito. E vamos misturar. Vamos colocar mais leite, porque aqui tá uma maçaroca ainda. Bom, agora é só levar para a frigideira, mas dê preferência às antiaderentes. Com pouco óleo e em fogo médio. Começou a dourar, é só virar. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou desse pão de queijo de frigideira. E fora isso, vem comigo. Anti-anderente.